Oi gente, hoje eu vim aqui pra poder fazer um vídeo bem bacana pra vocês Pra vocês me conhecerem mais um pouquinho Vocês me conhecem bem, mas pra me conhecerem mais um pouquinho Aquele meu lado negro, né gente? Pra vocês conhecerem e eu espero que vocês gostem Hoje eu vim aqui pra poder falar 10 coisas que mais me irritam Que mais me deixam estressadíssima, gente Eu tenho essa carinha assim de calminha de anjinho Mas eu sou uma pessoa muito estressada Muita coisa me irrita, gente Hoje eu vim aqui separar 10 coisas Pra vocês saberem que isso me irrita muito E bom, gente, tem muito mais do que 10 coisas Mas 10, 10 assim já é a conta pra vocês saberem quão insuportável eu sou Mentira, eu sou muito legal, eu sou um monte de pessoa Mas eu sou um pouquinho estressadinha assim Então se você tiver a fim de saber as 10 coisas que mais me irritam Continue assistindo esse vídeo e vamos que vamos A primeira coisa, gente, que já começa o meu dia me irritando Que já estraga o meu dia pelo resto do dia É quando me acordam me batendo ou me berrando Eu odeio isso, quando a pessoa vai me empurrando Acorda me batendo, me berrando Tipo, gente, isso me irrita muito Eu falo, mãe, não me acorda me batendo Não acorda batendo em porta Não me acorda berrando porque isso me irrita muito Minha mãe nem faz isso Porque isso me estressa, eu fico muito estressada Eu odeio que me acordem me batendo Me dando susto Eu não gosto, isso me deixa irritada pelo resto do meu dia Outra coisa também que me irrita mortalmente Que eu fico, tipo, engasgada É quando alguém me dá opinião sem eu pedir Por quê? Eu sou uma pessoa que eu sou educada Eu não gosto de dar fora Eu não gosto de ser grossa com as pessoas Então o que acontece? Quando a pessoa me dá uma opinião sem eu pedir Eu fico muito engasgada pra dar um fora E eu não consigo dar Tipo assim, quando eu mando foto Pra uma amiga minha de uma roupa que eu comprei Ou sei lá, o que for A pessoa vai lá e comenta Achei feio, horrível Meu amor, não pedi sua opinião Eu te mandei a foto pra você ver Falou assim, achou Pra você ver Não pedi sua opinião, gente Aí a pessoa vai lá e coloca na roupa Achei feia Meu amor, se eu comprei foi porque eu achei bonita, né? Não pedi sua opinião Isso, gente, pode soar um pouco rude Mas isso me irrita muito Eu não gosto que a pessoa me dê opinião sem eu pedir Se eu quiser a opinião, eu vou falar Cara, o que você achou? Sabe? Mas a pessoa faz questão de falar Feio, não curtir Senão eu não pedi a opinião dela E me dá vontade de me dar um fora na pessoa Mas eu não consigo dar Então isso me deixa muito irritada Pelo resto do dia também Outra coisa também que me suga assim Até a alma É quando tem várias pessoas que não respeitam a minha opinião Quando a minha opinião é a única diferente daquele grupo de pessoas Eu não vejo problema em ser diferente Mas eu não gosto quando as pessoas não respeitam Contanto que a minha opinião seja a minha opinião Então a minha opinião tá valendo E tem gente que não aceita Tem gente que fala Não, porque eu vou sem gostar de tal coisa Vou sem gostar de tal coisa Que não sei o que E tem muita opinião minha que é contrária de muita gente Então eu passo muito por isso De juntar um grupo de pessoas Pra ficar me julgando Me dá vontade de dar um berro Sabe? Dar um berro Pra eu se enxergar Porque cada um tem a sua opinião E vocês sabem Que eu não tenho vergonha nem medo de expor a minha opinião Então o que eu tiver que expor Eu vou expor Então tem gente que se dói com isso E vem um grupinho e começa a me julgar Isso me irrita muito Eu odeio ser minoria Já começa por aí Odeio ser minoria E eu odeio que as pessoas não me respeitem Porque eu respeito a opinião de todo mundo Eu posso não concordar Mas eu vou respeitar a sua opinião Então por favor, respeite a minha Outra parada também que me deixa pra morrer Que eu vivo irritada por causa disso É quando eu quero fazer um vídeo E tem muito barulho Como eu ainda não tenho um microfone Pra poder botar aqui bonitinho Pra isolar os outros sons do mundo Isso me irrita muito Porque o que acontece Eu moro numa rua que tem muita criança Que tem cachorro E tal A casa da minha avó estava em obra Então vivia com barulho Eu vivia irritada Porque eu queria fazer novelinha Novelinha então Eu cansei de deixar de fazer novela Por causa de barulho Porque vaza Eu me irrito Então quando lá tinha um cachorro Com criança aberta na rua Então Só quebrar o telefone Tanta raiva que me dá Gente, é sério Isso me irrita muito também Me irrita muito também Me deixa assim Muito, muito explosiva Quando eu tenho muitas coisas Pra fazer acumuladas Tipo Trabalhos Estudar Fazer várias coisas ao mesmo tempo Que eu só posso fazer Naquele momento mesmo Sabe? Que eu não tinha como fazer antes Isso me irrita muito Porque eu não sei o que eu começo A fazer primeiro Eu me sinto cansada Me dá crise de vontade de chorar Quero morrer Quero ir embora Isso me deixa irritadíssima Em época de prova Minha mãe falava comigo Eu tava assim Fala mãe E ela começou a brincar comigo Eu Tá bom mãe Tá bom mãe Eu tava irritadíssima Porque eu tava estudando Eu tava irritada E eu fico muito irrelevante Com relação a isso Se a pessoa vem brincar comigo Alguma coisa Quando eu tô irritada Eu fico tipo assim Porque como eu falei pra vocês Eu sou uma pessoa doce Então eu não gosto De estar fora Nas pessoas Eu não gosto de ser rude Então eu fico tipo assim Tá fulano Uhum Arrasou Quando eu tô tipo Me explodindo por dentro já Quando ficam me gritando Então é a pior coisa do mundo Quando a pessoa fica Ô Viviane Falo Oi Pessoa vem de novo Ô Viviane Oi E a pessoa continua me berrando Eu odeio isso Quando me gritando Olha só Uma coisa que já me irrita É me chamar no portão Me chamando no portão Eu me irrito gente Pode chamar uma vez Eu me irrito Eu sou assim Eu sou toda esquisita Outra coisa também Que me deixa muito irritada Possessa É quando eu tô com fone de ouvido E a pessoa quer conversar comigo Gente Eu odeio ter que tirar o fone Pra conversar Não gosto Principalmente em ônibus e carro Eu não gosto Eu gosto de viajar Ouvindo música Eu não gosto Eu não sei porquê Eu sou antissocial Eu não gosto de conversar Quando eu tô andando de carro e tal Só as vezes Mas quando eu viajo Pra maricar inclusive Eu só gosto de ouvir música Eu não tenho paciência E me irrita muito Quando eu tô ouvindo música E a pessoa fica me chamando Me chamando toda hora Eu vou chamar uma vez Tudo bem Agora eu vou chamar 5, 7 vezes Já fico meio assim O que também me irrita muito Agora sim Por enquanto Assim nesse Recentemente Eu não tenho passado muito por isso não Mas já passei muito por isso Era gente com crise de ciúme bobo Do tipo Ah você saiu com ela Ela não saiu comigo Pô fone me chamou Pô se eu gosto mais dela Fique de mim Vai lá com ela gente Isso me dá um ódio Que olha um ódio Que me corra E dá vontade de dar um papo Na cara da pessoa Porque eu penso assim Ninguém nasceu colado com ninguém Se eu quiser sair com fulana Sozinha Eu vou com a fulana Sozinha E não vou chamar a Beltrana Por quê? Gente Muita pessoa faz isso comigo Sai não me convida Ninguém é obrigada A me convidar pra nada É como também eu não sou Obrigada a chamar ninguém pra nada Entendeu? Então assim Eu me irrito muito Quando a pessoa vem Tipo Ah você saiu com fulana Nem me chamou Às vezes eu fui convidada pra ir Eu não tenho que arrastar ninguém atrás de mim não Gente Entendeu? E isso me irrita muito Porque eu não sei colada com ninguém Eu não obrigo ninguém A ser colado comigo Tipo Ah vou sair Vamos arrastar a Viviane Não Às vezes a pessoa sai com um amigo Que eu nem conheço Vai lá Soz E tal A pessoa fica Ou sai O teu cachorro não me chamou Gente Eu odeio muito Eu no momento Não tenho passado por isso não Mas isso já me irritou Muito Muito mesmo Da pessoa Querer ficar colada Atrás de mim assim E não poder bem respirar Sabe? Isso Isso me irrita Isso me irrita a beça Uma coisa também Que me irrita muito E muita gente fica tipo Nossa cara Sério É quando o telefone toca O telefone tocou me irrita Na verdade pegou o telefone Assim ó Me irrita muito O meu celular Ele nem barulho faz Nem vibra Meu celular é no silencioso Por isso que às vezes a pessoa Me manda mensagem Eu demoro pra responder O telefone é no silencioso Ele não vibra Ele não faz barulho nenhum Nenhum Porque me irrita Aquele barulhinho dele A vibração Telefone de casa Tudo isso me irrita Então meu celular Não tem barulho nenhum Ele é silencioso Só coloca pra vibrar E tal Quando eu tô na rua Tenho que falar com meus pais Deixa ele vibrando Fora isso Eu odeio Me irrita muito E pra terminar O que me deixa também Muito irritada É pessoa muito dramática Se é dramática Ok Eu sou Mas pessoa muito dramática Foge dos limites da sociedade É aquela pessoa Que acha que tudo dela é pior Que o seu problema Não importa O que importa é o dela Que ela vai se matar Porque Sei lá Não tinha refrigerante Falando bebê Ela vai se matar É isso que eu tô falando Isso me irrita muito A pessoa vem falar comigo E eu Dá conselho E a pessoa às vezes fica Tipo Não Porque não sei o que Tem problemas Que A parte Mas tem gente Que é muito dramática Sabe Qualquer motivo A pessoa começa A falar A falar A falar E desconsidera totalmente Seus problemas Sabe Isso me deixa tipo Para Para Gente é muito dramática Tipo assim Às vezes a pessoa nova Que tá começando a vida E fica fazendo drama Isso é o que mais me irrita É pessoa nova Com raiva da vida Querendo morrer Gente não sei porquê Isso me irrita muito Porque aí você pergunta Qual teu problema Aí a pessoa fala o que é Não desmerecendo problema de ninguém Deus me livre Mas gente tem coisinhas Que eu era assim Quando eu era mais nova São coisinhas Que tu fica tipo Que E isso me irrita demais Gente Então gente São essas algumas das minhas coisas Que me deixam muito irritada Espero que vocês tenham gostado Se você tem alguma coisa em comum Deixa aqui embaixo Nos comentários Se você gostou desse vídeo Deixa aqui embaixo também Bastante like Para saber que vocês estão gostando E se não conhece meu canal ainda Também Assista os vídeos Se inscreva E seja muito bem-vindo Então é isso meu povo Um beijo no coração De todos vocês E até o próximo Fíteo E até o próximo